Bom dia, hoje dia 18 de outubro, o santo do dia que nós vamos comentar a respeito dele hoje é São Lucas, o evangelista. Segundo a tradição, ele nasceu em Antioquia da Síria, era de uma família pagã, era médico de profissão. A sua data de nascimento está incerta, ela pode ter ocorrido entre os anos 1 até mesmo o ano 16, então há uma longa margem sobre a sua data de nascimento sendo incerta. Ele foi convertido à fé cristã, foi companheiro do apóstolo São Paulo até a sua confissão, ou seja, o martírio de São Paulo. Serviu irrepreensivelmente ao Senhor e, assim como seu companheiro Paulo, jamais tomou uma mulher e nem teve filhos, para imitar o que Paulo fazia, dar-se totalmente ao evangelho. É possível perceber as características mais originais do evangelho de Lucas, graças a seis milagres e dezoito parábolas que não encontramos em outros evangelhos. E além do evangelho de Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E os cristãos orientais chamam ele de um médico-pintor, pois numerosos quadros representando a Virgem são dados de sua autoria. E em seu evangelho, que é escrito em grego fruente e límpido, Lucas traça a biografia da Virgem e fala da infância de Jesus. Lucas conhecia os evangelhos de Mateus e Marcos, quando começou a escrever o seu, isso antes dos anos 70, do primeiro século. Mas ele julgava que a Mateus faltava uma certa ordem no desenvolvimento dos fatos e considerava o de Marcos conciso demais. E como ele era um dirigente estudioso, depois de ter documentado escrupulosamente as notícias da vida de Jesus, desde o início, quis narrá-la de forma ordenada. Ele tinha uma grande amizade com a Virgem Maria, e isso é outra característica do seu evangelho, pois, por meio dela e por meio das narrações que Maria fez a ele pessoalmente, conhecemos as palavras da anunciação, a visita a Santa Isabel, o Magnífico. E por seu intermédio, sabemos os particulares da apresentação do menino Jesus ao templo, e também sobre a angústia de seus pais por terem o perdido em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, quando ele estava no templo. Provavelmente graças a esta sua sensibilidade narrativa e descritiva, que nasceu a tradição de ser o primeiro iconógrafo. Pois, como nós já dissemos, as primeiras imagens da Virgem Maria são declaradas como de autoria de São Lucas. As notícias concernentes à sua morte, assim como ao seu nascimento, são incertas. Ela pode ter ocorrido entre os anos 84 ou até mesmo o ano 100. Algumas fontes falam de martírio, enquanto outras fontes falam a respeito de morte por idade avançada. A tradição mais antiga diz que morreu em Beócia, quando tinha 84 anos, depois de ter se estabelecido na Grécia, de onde escreveu o seu evangelho. Três cidades proclamam ter as suas relíquias, Constantinopla, Pádua e Veneza. Vamos à nossa oração. São Lucas, rogai por nós. Agradeço você que me acompanhou no Santo do Dia. Convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia, temos esse Santo do Dia, às sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove quinze terços e dezenove horas comentários a respeito de livros. Pela intercessão de São Lucas, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo. Obrigado.